DJ Amorim Erosinha Nos casamentos são na portada Erosinha 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 Nos casamentos são na portada Erosinha Que louco vai Puta a plana rosinha Se crei casa Me pode casa Se crei esperan Pesperan Me se esperan Vinda casa Que louco vai Chumando aquele menino Mami Jorge Manda aquele recado Erosinha 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 Nos casamentos são na portada Música 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 Erosinha, erosinha, erosinha Erosinha, erosinha Erosinha, erosinha Erosinha, erosinha Erosinha